Eu preciso desse tesão pra subir no palco, senão eu fico em casa. A gente se conheceu e a Alzira me mostrou umas músicas, que depois eu comecei a gravar. Nota e meia eu tô cantando a música dela. Eu, meu trabalho e minha família é uma coisa só. Eu acho que isso é uma coisa assim já do Brasil, né? Essa coisa de famílias musicais. O Lírio, na verdade, começou com esse movimento, todo mundo compor. Eu e o Geraldo retornamos e a Alzira e a Tepê ficaram. Elas viraram paulistanas, né? Eu tinha 24 anos, aí o Almir me convidou pra vir pra São Paulo trabalhar com ele. Aí eu peguei minhas quatro crianças e vim. Eu era a Alzirinha, que cantava suave, delicado. Agora eu canto porrada e só recebo carinho. É que quando você vem pro mundo pra cantar, você tem que cantar. A Alzira veio pro mundo pra cantar. Eu acho que a Alzira é um rio contínuo. Agora, o rio contínuo pode passar por paisagens distintas. Renovam-se as suas águas. Norte fica ali, perto de ti. É aquilo que eu nunca perdi. Norte fica aí, bem junto a ti. É aquilo que eu nunca perdi.